Se toda mulher tivesse barriga transparente, nenhuma provaria o aborto, pois veria o milagre que carregaram em seu ventre. Gente, isso é militância? Isso é bizarro só. Terça, quarta, quinta e domingo, se inscreve no canal que às seis horas vai ter vídeo. Olá, gnomos e guinamas do Brasil, tudo bem? Vocês sabem que tem um quadro nesse canal que é aclamado, aplaudido, desejado, que é o militante militar errado. Eu sempre falo que militante é uma coisa muito necessária, esse canal aqui mesmo milita pra caralho. Mas existem umas pessoas que perdem o pé do freio e vai onde não deve ir. E aí a gente vem aí e gera aquele conteúdo e tal. É o infinito, né? É o conteúdo infinito. Já tá no quadro episódio 22. Desses vídeos, mas tamo aí, né? E você acha que o conteúdo acabou? Não. Existe conteúdo demais, às vezes a gente tá segura, a gente quer fazer dois por semana e fala, não, vamos com calma pra não saturar o público. Mas, gente, eu não tenho culpa se o mundo quer participar do Mundo Paralelo, sabe? Porque nessa lá no ânimo não tem famoso aí também. Tem famoso. Eu acho que às vezes você fala assim, mano, eu quero muito aparecer no canal do Kleber. Deixa eu postar essa merda aqui para aparecer. E às vezes eu acho que eu tenho que fazer essa solidariedade mesmo, sabe? Então... Enfim. Basicamente, pra quem ainda não conhece esse quadro, é basicamente a gente pega os closes errados que as pessoas deram aí e traz aqui pro canal e fala, anjão, isso aqui tá errado por causa disso. Explica. Basicamente, a gente aprende com os erros dos outros, entendeu? Vamos lá. E a pessoa nem sabe que errou porque pra ela ela tá militando. Pra ela tá militando, exatamente. Quando, além de militar errado, a pessoa é racista. Hum, hum. Tá, é uma página de meme. Aí, vai dar choro ou não? Tá, calma. Aí, what black people are doing today? O que as pessoas pretas estão fazendo hoje em dia? Aí, estão lá fazendo rebelião e tal. O que as pessoas brancas estão fazendo hoje em dia? Estão indo pra... Militar. Ah, não. Eu não acho que a pessoa tentou militar. Ela já sabia que tava cagando pela boca, né? Não é possível. Pra quem não entendeu, basicamente, tá falando que enquanto as pessoas pretas estão lá, fazendo rebelião, os brancos estão descobrindo outros universos e tal. Primeiro, mano, você pegou duas coisas assim, totalmente... Ele já quer dizer, então, agora que todo branco já foi pra lua. Ah, pronto. Não é assim que funciona. E também, né, todo negro faz rebelião. E mesmo assim, a diferença muito grande é a questão do porquê você tá fazendo essa rebelião. É, é, é. Não é rebelião, né? É manifestação, na verdade. Tô falando errado aqui, desculpa. Mas, enfim, por que você tá fazendo essa manifestação? Porque, assim, é necessário. Então... Ai, velho. Só falou bosta, né? Não, inclusive, nas manifestações de George Floyd, tinha várias pessoas brancas também, porque, no fato, é aquilo, sabe? São pessoas aliadas também. Então, assim, ai, velho. Só cala a boca. O desespero dos héteros. Ai, gente, eu não gosto de... Eu não gosto de usar hétero nesse canal. Eu já falei pra vocês. Porque eu acho que é uma classe séria que tá cada vez mais nascendo menos hétero. Então, assim, pode entrar em extinção. Então, eu vou pensar direitinho no que eu vou fazer. Calma, ó. Por que é que a agenda gay não faz lembrar o regime nas... Vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos dar local de fala. Vamos dar local de fala. Os nas... Forçaram o povo a aceitar sua ideologia. Quem se opusesse a ela era considerado criminoso. Não se era autorizado a ter uma opinião contrária. Reproduziram as legislações contra os outros partidos. Fizeram o campanho... Nossa. Gente do céu. Vamos por partes. Você quer comparar nas... Mesmo? Você quer comparar nas... Vamos lá. O regime nas... O regime o quê? Fascista. O que acontece no regime fascista? Basicamente, a população está frágil. A população está vulnerável. Precisando de um ícone, tá ligado? E chega alguém falando. Deus acima de tudo. Brasil acima de todos. E aí fala. Vamos acabar com a petralhada. Vamos acabar com a corrupção. Dá esperança ao povo. Chega impondo ditadura militar. Corta recursos da educação. Corta quem vai contra eles. Apoia a ditadura. Isso pra mim parece um naz... Não os LGBTs. Que basicamente são pessoas que querem poder viver. Basicamente. Mano, os LGBTs falam tanto sobre isso. Porque assim, a expectativa de vida é menor. Mano, o Brasil é o país que mais mata trans e transexuais do mundo. E as pessoas ainda acham que querem direitos, tá ligado? A expectativa de vida de uma pessoa... De uma mulher trans, velho, é tipo 30 e poucos anos. E as pessoas ainda acham que querem... Porra! É um personagem de classe dança. Ah, desculpa. Eu me irritei. Me irritei. Eu fui ser irônico, mas eu me irritei na metade. Tem coisa que não dá. Mas enfim. Desculpa, héteros. Eu sempre tento dar o arrago de falar pros héteros nesse canal. Mas dessa vez não deu, sabe? Eu sei que não é todo hétero que pensa nisso, né? Mas assim... Ô, Cleber, vou voltar no local de falar pra vocês que os gays são nazistas. É assim que acontece. Não, e aí tu tá comparando os gays com nazistas, sendo que gays eram mortos no nazismo, né? Pois é. Né? Sobraram o quê pra contar isso? É. Não julgo. Talvez faria o mesmo. Lembra uma vez que arrebentei a preta da minha amiga na escola. Hoje nossa filha tá com 8 anos de idade. Comentário racista. O que tem a ver a sua amiga ser preta? Por que arrebentar ela? Uma vez que arrebentei a preta da minha amiga... A pulseira. Ah! Pô! Aí! Como que eu vou associar isso? Mano! É que tem a foto da pulseira. Nossa! É porque eu lembro, né? Ah, era um meme. É verdade. Jovens, jovens, geração Z, que isso daí assistindo. É porque tinha uma época que tinha uma moda que tinha umas pulseirinhas de cor, coloridas. E aí basicamente falavam tipo, ah, tem a do beijo, a do sexo, a do abraço. Ela falou, ah, se alguém estourasse, você tinha que fazer aquilo com a pessoa, sabe? Deu até uns problemas com isso, aliás. Ah, eu... Na época que eu usava, era tranquila. Depois de essa fake news aí, pronto, ninguém mais queria usar mais. Ah, acabou. Acabou. Mas eu lembro que tinha umas coisas ruins, assim. Assim, não sei se era verdade, porque na época eu era criança, mas meus pais falavam, assim, que tinha dado problema e tal. E aí, enfim. Mas basicamente ele tinha falado que arrebentou a pulseira preta da menina, que é a pulseira preta de sexo. Eu acho que ele vai fazer algum meme com isso, sabe? Mas nem eu entendi, eu tive que ficar lendo três vezes pra entender. Arrebentou a preta da menina. É, só porque você falou, porque eu não entendi. Eu falei, gente, a gente arrebentou? Como assim? Ai, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil! Brasil. A comida. Brasil, eu, Cleb Tams, falei uma bochinha. Por quê? O vídeo do último domingo, que tá lá com a Tami, da Patrícia Bavanel. Reb, te coloca aqui, ó. Pra, a Tami, por favor, só sabe? Eu falei sobre um caso que aconteceu da Iris com a Ariadna, lá no limite, que a Iris falou uma merda transfóbica e tudo mais. E aí, eu ainda virei e falei que a página da Iris postou, falando, putz, a Iris errou, mas quando ela sair, ela vai reconhecer o erro dela e tal. Gente, a mulher saiu. Esse foi o problema. Porque ela foi se explicar e acabou falando merda, sabe? Não falei pra você que era bosta mesmo? E tipo assim, não foi que ela super explicou errado, eu entendi o que ela quis dizer, assim. Mas assim, ela falou que tava com medo do Brasil, porque se ela falasse que uma mulher trans não tinha opção de outras escolhas, ela seria julgada. E se ela falar que tem, ela também seria julgada. Na minha visão, era só la cala a boca, sabe? Deixar quem tá ali no local de fala, falar, velho, porque eu sempre falo isso. A gente nunca vai saber o que o outro passa, sabe? Eu que sou branco, nunca vou saber na pele, de fato, o que um negro passa. Porque por mais que eu escute, estude, blá blá blá, eu não vou saber, tá ligado? Eu nunca vou saber o que uma mulher passa, ou outra pessoa, sei lá, um gay, nunca vai saber o que um bi passa e tá tudo bem. Porque são vivências diferentes, só a gente tem empatia. Só que ela foi se explicar, que eu vou se embolando inteira e... E outra, a loira, né? A loira, bonita, tudo pra ela é mais fácil. Não é fácil coisa nenhuma. Eu não tinha curso de inglês, eu sempre fui pobre, não tinha o dinheiro nem do lanche da faculdade, tinha que economizar o almoço pra pagar a janta. E outra, uma mulher bonita e pobre, nem bonita eu era, bonita e pobre, não tem privilégio nenhum, se não tiver um curso de inglês, não consegue vaga em lugar nenhum. A única coisa que ela vai conseguir é os caras querendo sair com ela pra dar um negocinho, um presentinho em troca. E como eu sempre fui de opinião muito forte, nunca aceitei isso. Só estou aqui passando, por quê? Porque eu achei que ela... Eu falei, gente, ela vai sair de lá e vai pedir desculpa. Pediu? Não. Mas enfim, gente, as minhas teorias foram erradas. Mano, chega numa hora que ela começa a comparar as dificuldades da Ariadna com uma mulher trans e tal, que ela falou que ela foi esposa de casa, teve que se prostituir e tudo mais, comparando com ela que não teve dinheiro pra pagar o inglês. Ah, isso aqui eu vi também. Zé Neto, sabe o Zé Neto? É um cantor? E aí ele foi fazer uma piada e basicamente quando ele colocou a blusa de um time, era São Paulo, né? São Paulo. São Paulo ele começou a fazer gestos afeminados. Coloquei essa camisa, já estou me sentindo bem. É sério, Cristiano, filma aqui. Coloquei essa camisa, estou me sentindo super bem. Nossa, estou. Ah, gente, é aquilo, eu já estou cansada de falar, a pessoa que faz gestos gays pra fazer piada. Não, e assim, São Paulo, eu sou São Paulina, sempre falaram que São Paulina é gay, sempre, desde sempre. E até hoje em dia as pessoas falam que é brincadeira, as pessoas falam que não é isso com maldade. Ah, mas enfim, né, aquela... Ai, gente, tipo... Vai, uma conversa, ó, você é muito 10 barra 10, nunca mais ouvi ninguém falar isso, é tipo garota perfeita, magra, pouco peito, cabelo colorido, vagabunda e retardada. E você é... O que foi? Ah, você não gosta de ser magra? Desculpa aí, mas ainda assim é gostosa. Gente... Gente, uma menina grede ou uma menina perfeita, gente... Nossa, está tudo errado, está tudo errado. Falou que magra é o ideal, você é uma menina devagabunda do nada e retardada, pra quem não sabe, é um termo capacitista. Não só deve falar retardada, porque é uma questão de uma pessoa que pode ter deficiência mental, blá, blá, então associado a isso, sabe? Então acaba sendo capacitista. Então tente cortar, eu sei que muita gente é acostumado, eu mesmo era muito acostumado a falar, às vezes eu tenho que parar e falar, eita, pera. Mas é aquela coisa da gente se reeducando, tá ligado? Não, é outra coisa, quando a menina, tipo, demonstrou não ter gostado, ele... Ah, ele continuou. É, ai, ai. Será que agora a gente... Ai, gente, a menina estava passando, acho que era alguma máscara de espinha ou puto a... É, alguma coisa, falou, será que agora a gente consegue cota na faculdade? Sabe o que é muito louco? Eu acho que eu estou numa bolha, é tão bolha, é tão bolha, é tão bolha, é tão bolha, é que tipo assim, a pessoa tem coragem de postar, e ela ainda posta e fala assim, nossa, vai ser super divertido. É, eu estou me achando, né? De fato, eu acho que tem pessoas que estão numa bolha que não falam sobre isso, que pra ela é legal. É, tem muita bolha que esse humor ácido é engraçado. É, mas eu acho que é porque, tipo, tem muita gente, sepa a maioria do Brasil, não a maioria, né? Mas assim, uma boa parte do Brasil acha que cota é errado, então as pessoas devem ver isso e achar que tá certa, tá ligado? Mas é tudo tão... Errado, tudo errado, sabe? Se eu comparar também a questão da máscara de espinha com uma pessoa preta, sabe? Ai, velho. A militância da deep web é assim? Mulher, o que você tá frequentando? Se toda mulher tivesse barriga transparente, nenhuma aprovaria o aborto, pois veria o milagre que carregaram em seu ventre. Gente, isso é militância? Isso é bizarro só. Credo? Não, militância é bizarro. Credo. Se a barriga da mulher fosse transparente, ninguém ia querer abordar. Credo? Assim foram criados os gays. Credo? Põe derrogação. Você usa óculos, e daí? Óculos é uma invenção do governo para transformar as pessoas em gays, controlando a visão dela. Que ideia idiota, você é gay sim. Agora tá explicado. Gente, todo mundo virou LGBT por alguma coisa. Por exemplo, eu, minha mãe falou quando eu me assumi, que era porque eu tinha uma caveira na minha estante. Eu tinha uma caveira na minha estante e ela não gostava, porque minha mãe é religiosa e tal. E ela não queria caveira, não queria caveira. E aí eu tinha caveira lá. Quando eu me assumi, ela falou, como essa caveira? Ela tirou a caveira e jogou fora. Então, hoje eu sou LGBT graças à caveira. Obrigado, caveira. Se o TikTok tivesse faixa etária, evitaria isso. Meu pai e minha mãe falando que querem uma filha dentro do padrão. Logo eu, provavelmente bi. Provavelmente bi. Talvez eu seja, talvez eu não. K-pop, K-pop essa é fora do padrão. Só tem amigos héteros, só tem amigos héteros, essa é fora do padrão. Nossa, você é muito. É. Sonha em morar em outro país. Pô, velho, ela é muito diferente. Muito. Os pais não vão aceitar. Não, odeia maquiagem. E fazer a unha. Odeia andar que nem moça. Militou, militou, militou. Ouvindo músicas pesadas, querendo espíritos para não ficar sozinha. Gente, isso aqui é fora do padrão. Agora sim eu entendi por que ela é fora do padrão. Gosta de ficar sem pessoas por perto. Não quer ter filhos, só olha. Só anda de perna aberta e imagina a menina tá assada. Tá assada assim. Bruta e fazendo poves pesados. KKK, logo eu, KKK. Gente, ela é muito foda. Ela é muito fora do padrão. Imagina que essa menina deve ser repreendida pelos pais. Nossa. Ai, gente, mas tem os adolescentes que acham que o mundo contra eles, assim. Tipo, ai, o mundo me odeia. Só porque eu quero morar nos Estados Unidos e pintar meus cabelos, não sou tão rebelde. Sabe? Não. Todo mundo quer morar fora do país. Só porque você tá na sua bolha. Não, mas assim, todo mundo quer. Às vezes me pego rindo disso aqui. A genética é de família já, né? Ah... Eu não entendi o que que eu vi. É porque genética é sempre de família? É porque o pessoal provavelmente ia falar que a beleza é de família. Ah, entendi. A genética é de família. Agora a genética é sempre de família, né? A gente tem um pouco peculiar, né? Eu sei. O povo problematizando a pirataria, KKK. Gente, eu vi o TikTok dessa gringa aqui e eu fiquei muito intrigado. Vou ser sincero com vocês. Por quê? Ela tá praticamente copiando uma peça. Copiando tudo. Tudo bem que é uma peça muito vintage, então é muito mais difícil você encontrar ela do que até uma peça na loja. Tudo bem que foi inspired by e tal. Só que me incomoda, porque as pessoas veem esse tipo de ação e se sentem no direito. Inclusive, é uma trend aqui do TikTok de tipo, ah... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vou lá. Nossa, você não viu no Twitter? Não. Isso, nossa. Mas o povo tava militando contra ele? Tá, lógico que o governo tava muito... É, eu não sei. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso pra falar a verdade. A questão é que tipo, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro, né? E tipo, não tá lá defendendo. Ah, tá. Não, então eu não sei, porque assim, ó, eu, Klebio, eu tenho os dois lá, assim, sou libriano, os dois lados da moeda, aquele... Mas, assim, eu entendo que a pirataria... Tipo assim, não é porque eu cheguei a ser pirataria. Pirataria é se copiar identicamente, né? Você pode se inspirar, é diferente, é diferente se inspirar. Se inspirar eu acho que não tem problema, assim, se você copiar exato, ok, pode ser tido como pirataria, talvez. Não sei. Ah, gente, eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas eu também acho que é militar demais, sabe? Tipo, a pessoa pode se inspirar, sei lá. É, eu nem tudo entendi. É, eu não sei. É, tem isso. Tem isso, é, tem isso. É porque eu não sei se pirataria é você fazer em casa, ou pirataria é de fato aquela indústria da pirataria, sabe? Eu não tenho opinião formada sobre isso, gente. Eu não tenho opinião formada sobre isso, gente. Eu não tenho opinião formada sobre isso, gente. As pessoas estão passando tempo demais no TikTok. Isso foi uma crítica? Bom, eu vim aqui falar sobre a possibilidade de acelerar os áudios no WhatsApp. Eu, pessoalmente, achei essa nova possibilidade horrível. Eu também acho que essa nova coisa reflete exatamente o que está acontecendo na nossa sociedade. Essa vontade de acelerar as coisas, de fazer as coisas mais fácil, mais, assim, tudo isso, a gente está desvalorizando coisas que são importantes pra gente e pras outras pessoas. Sabe aquele áudio de dois minutos da sua amiga te contando como foi o date dela? Agora você vai poder ouvir esse áudio em um minuto ao invés de dois minutos. E é isso que eu acho que a gente está perdendo. A gente está perdendo... Gente, calma, calma, gente. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Nossa, você não pudesse acelerar o áudio do canto. Tudo bom? Tudo certo? Gente, eu mando o áudio mesmo. Eu mando o áudio. É, é verdade. Eu tenho uma técnica. Eu falo tão rápido, mas tão rápido que alguém acelerar meu áudio não entende o que eu estou falando. Eu fui acelerar meu áudio, parece que eu estava vendendo boi. Eu falei, não dá não. Aí eu, peraí, vou escutar. Porque eu tenho mania ainda de mandar áudio de um minuto, dois minutos e escutar o mesmo áudio pra ver se dá certo. Mas eu escuto. Eu não sei, gente. Esse povo que não escuta áudio não faz sentido. Vocês param a sua vida e ficam se escutando? Eu boto, tipo assim, ligo o áudio e vou fazer outra coisa. E deixo eu escutando aqui, sabe? Às vezes ainda, eu escuto e falei, mano, eu enrolei demais. Eu apago tudo e mando de novo mais simplificado. É o meu jeitinho. Mas olha só, eu não sou a pessoa chata que fica mandando um milhão de áudio. É porque com o trabalho, igual o Herbert que está editando esse vídeo, deve odiar meus áudios. A Letícia também. As pessoas trabalham comigo. Mas as pessoas que não são de trabalho, na verdade, eu nem gosto de conversar no WhatsApp. Pra mim, o WhatsApp é tipo assim, vamos fazer isso? Vamos. Quer fazer isso? Sim. É assim. Eu odeio ficar conversando no WhatsApp, porque sei lá. Aí botaram a foto da menina e do cara lá falando que ela, como ela era antes e depois. Mas é meme, porque é minha mesma pessoa, tá? Ai, que louco. Primeiro, é ela. Não é ela, é ele. Segundo, coloque o nome dele e não de... Ai, gente. A pessoa estava achando que era uma pessoa que passou por transição, mas não era. Era só meme de duas pessoas, entendeu? Que parece. O problema de Jesus é o fandom. Ih, foi ela. Foi ela. Ih, ela foi bloqueada. Foi bloqueada. Você quer ficar zoando religião? Calma, calma. Calma que vai abrir. Qual que é o número? Eu? 15. Eu acho que deve ser... 15. Eu acho que deve ser... 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 Eu acho que deve ser...